Ora boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é TugDaves, nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla e hoje não há igreja para ninguém, estamos aqui no bazar e aquilo que eu vou tentar fazer é dar um jeito nisto, do género assim, não é? Vocês dizem. Bem, pessoal, o estrago não foi assim tão grande quanto isso, mas não me faz mal, isto é mesmo para mandar baixo, hoje é o que nós vamos fazer, vamos, eu não sei o que ainda vou fazer aqui, vou fazer uma casa, uma casita aqui para o Tuga, só para dizer que vamos ficar representados aqui no spawn, com uma casa, no último motor, reparei que tinha aqui o bazar, estava por construir ainda, mas não tínhamos, não temos nenhuma habitação, por assim dizer, temos a nossa igreja, sim, temos a Câmara Municipal que também fomos nós fizermos, mas não temos uma coisa que a gente pode chamar casa, home, home, nossa casinha, por isso, primeiro passo, manda tudo abaixo e é isso que eu vou fazer agora. Bem, pessoal, estamos de volta, o nosso bazar já foi à vida, já não há bazar para ninguém, está tudo limpo, está tudo arrumado, ok, e hoje eu já tenho mais ou menos uma ideia daquilo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma casa, tipo, ao estilo moderno, e vai começar, vem daqui e vai fazer tipo um L, vai fazer tipo chas long, já vem dali e vai para aquele lado, vai ter uma parte de acesso ali para o nosso vizinho, está ali um escoleto, oi, 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 I see you, fostos, acauce bonos. Eu passo a vida a apanhar, a apanhar pecaria, não há nada. Eu quis-me desafiar a mim próprio, eu dessa vez já fui, já experimentei mais ou menos o modelo daquilo que queria em Criativo, estava aqui com um pequeno bloqueio o espaço também não ajuda, mas pronto e depois me desafiou usar apenas dois tipos de blocos e foi isto que a gente chegou, red stain clay e white stain glass a nossa casa vai ser basicamente com estes dois blocos e depois vai levar uns slabs de stone uns stone slabs para as escadas para os bordos e por diante mas vai ser todo basicamente nisto assim, red stain clay e white glass agora está a nota de começar a construir 1, 2, 3, 4, 5 acho que se parece bem começar aqui mas assim fica só 4 por isso vamos pôr-nos aqui ok pessoal eu estou uma beca doente acordei uma beca doente e eu não sei se este vídeo já vai sair na terça-feira ou se acaba por sair só na sexta-feira vai depender muito vai depender muito se eu vou conseguir gravar o outro digamos o outro episódio eu vou criar isto com 1, 2, 3, 4 da altura se eu vou conseguir gravar o outro episódio de Steelcraft ok porque se na terça-feira não tiver o vídeo de Steelcraft gravado não vou querer não vou querer lançar este logo para não criarmos problemas e não termos vídeo de Steelcraft na sexta-feira isso é isso é obrigatório quase obrigatório quase entretanto este fim de semana lancei 2 vídeos ok 2 vídeos diferentes um random blog na Caracolândia especial com 5 dicas para crescer honestamente no YouTube que está aparentemente a ser um pequeno mini sucesso e ainda bem obrigado a todos pelo pelo apoio quero dar as boas-vindas ao pessoal ao pessoal novo eu caí isto com 4 mas agora aqui só dizer queria dar as boas-vindas ao pessoal e e obrigado por terem subscrevido subscrevido o canal se fizermos só 3 vai ficar muito vai ficar muito baixo mas vamos ter que ver vamos ter que arranjar ali uma maneira depois de 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 pôr de fazer a ligação ali àquele lado pronto basicamente isso outra coisa que eu que eu queria era falar com vocês por causa do Steelcraft Gold também lançámos o vídeo este fim de semana no domingo lancei o vídeo de apresentação do Steelcraft do nosso Steelcraft Gold se não pode ser aqui porque vai ter que seguir para ali para aquele lado se não tem lógica ser aqui vai ser muito faz e desfaz oh my god nós vamos entrar em alpha early access muito rapidamente se Deus quiser e vocês vão poder vão poder ajudar-nos a configurar o server e experimentar e configurar a ver se os plugins estão todos a funcionar e por aí adiante mas por isso preciso que vocês me digam que estão interessados por isso não se esqueçam de ou passar no vídeo e deixar lá os comentários no vídeo ou então deixar um comentário aqui neste vídeo também serve não faz grande diferença porque eu vejo os comentários todos nos meus vídeos todos e respondo aos comentários todos ou pelo menos tento responder aos comentários todos agora estás muito para fora vais ter que vir um bocado para dentro agora vais ter que vir para aqui agora ficámos sem colém mas aquilo que eu vos queria mesmo dizer é que na altura que apresentei o servidor do Goldcraft falei-vos noutros projetos ok e não adiantei e não adiantei muita coisa sobre esses novos projetos mas há um que posso posso adiantar posso-vos adiantar já que é o meu servidor de Collabs de colaborações é verdade pessoal vou ter aí um servidor de colaborações e quero saber quem é que está na disposição de vir gravar uns vídeos comigo o que é que vocês dizem os vídeos a gravar vão ser basicamente mapas uma série de VEX e coisas do género tenho aí uns mapas engraçados uma lista de mapas engraçados para para o efeito ok e o servidor vai estar de novo 24 horas por dia e depois é só uma questão de conseguirmos combinar e conseguirmos coordenar as coisas por isso também se estivés interessado em gravar em gravar comigo não te esqueças de me avisar de me dizer e falar comigo ok não não pensem que eu só vou gravar vídeos com pessoal que tem mais subs que eu ou coisa de género nada disso não me importa não me importa quantos subs é que é que tu tens ou deixas ter o importante é eu ter tempo para ok que é isso que eu vou tentar vou tentar organizar e tentar arranjar tirar isto aqui um bocado um dois três quatro cinco seis sete oito estirei-se aqui um bocado aqui para trás para termos aqui um bocadinho de espaço aqui à frente também por isso pessoal aproveitem deixem aí nos comentários como é que é se querem gravar se não querem gravar se estão interessados se não estão interessados e digam-me qualquer coisa entretanto começou a chover vou tirar aqui o som da chuva weather eu testo testo a chuva no Minecraft é uma das piores coisas que me podem fazer entretanto desculpem lá eu estou um bocado não é falta de não é falta de atitudes é mesmo porque estou doente mas pronto vou continuar aqui a trabalhar um bocadinho aqui na nossa nova casa do Spawn e venho já aí ter com vocês para ajudarem o progresso do costume bem pessoal progress update já temos a nossa estrutura feita mais ou menos já dá para ter uma ideia do que é que vai ser o tamanho desta coisa eu chamo isto desta coisa claro que é uma coisa é uma coisa porque ainda não está porque ainda não está construído isto agora vai ser eu tinha falado antes muito mais eu tinha falado em dois blocos e um slab e nós estamos a falar de quê? estamos a falar de white stained glass e red stained clay que vai ser basicamente a estrutura da casa e os slabs para fazer aí uns detalhes fazer umas escadas e tal mas estava a me esquecer isto vai ter que levar vai ter que levar um chão vai ter que levar um chão e o chão e o chão em princípio vai ser com vamos aproveitar vai ser com snow isto é o crepe chest é o chest da percaria vai ser com o chão vai ser todo com snow mas a ver se eu consigo subir aqui ver se consigo explicar mais ou menos o que é que a gente está aqui a fazer que é mais fácil ok então aqui vai ser a entrada ou vai ser uma das entradas vai ser aqui uma das entradas principais vai ser aqui aqui vai ter uma uma varandazita se calhar não sou capaz de encurtar isto mas não sei vai ter aqui uma varandazita ok vai ter aqui uma passagem para ali para aquele lado aqui por cima vai ter uma piscina e vai ter ali um terraço para a pessoa relaxar oi aqui vai uits aqui vai uits perceberam ou seja eu tenho aqui tentava já a melhor maneira de subir aqui acima sem matar opa aqui vai ter um pequeno um pequeno jardim que vai seguir mais ou menos até ali e vai andar aqui para a frente na tal varandazinha que eu estava a falar ou seja jardim jardim aqui vai ficar aberto que é para podermos receber light não é aqui deste lado porque ali vai estar depois vai estar a piscina isto vai ser a parte vai ser já a parte interior da casa depois vamos ter aqui aqui opa vamos ter aqui outra isto vai ser parte bem grande da casa porque a varanda vai começar ali vamos ter uma varanda aqui vamos ter uma varanda aqui em cima e depois vamos ter o terraço ali em cima yep está mais ou menos explicado acho eu não sei não sei isto está mais ou menos explicado entretanto mais uma vez eu vou-vos a dizer eu não sei se este episódio vai sair eu vou começar a colocar aqui o vidro eu não sei se o episódio vai sair na terça-feira se não mas se na eventualidade de sair na terça-feira o que eu acho que sim e eu já vos explico porquê o Marilho Limpa fez anos ontem 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 sim ontem segunda-feira por isso nós vamos ter que lhe oferecer qualquer coisa vamos ter que lhe dar um presente mas não apetece ir à base dele por isso acho que vamos passar ali na loja dos plots e vamos lhe deixar um presente e depois como ele vê os vídeos vai saber quem é lá o presente e vai lá buscar o presente o problema é que o gajo anda sempre anda sempre despido nunca tem nunca tem roupa não sei porquê não gosta de armaduras depois passa a vida a mulher claro agora não sei o que é que a gente lhe vai oferecer mas eu estava a pensar visto que ele anda aí a trabalhar na casa de madeira está aqui ao lado estão a ver isto é tudo madeira eu acho que o machado o zito assim com o infício e tal vinha a calhares acho eu acho eu e acho que é isso que a gente que a gente lhe vai oferecer hoje porque ele fez anos ontem se este vídeo sair na terça-feira porque é que eu vos digo bem estou de volta pessoal eu ainda estou meio adoentado como estava no princípio do episódio e precisava já ter passado de um dia para o outro que eu estava a dizer porque é que eu acho que o vídeo vai mesmo sair na terça-feira porque eu estou a gravar os dois vídeos ao mesmo tempo eu sei que isto parece eu não sei se vou querer isto aqui para já vamos tirar este aqui eu sou capaz de querer talvez estender a casa aqui um bocadinho aqui para trás fazer mais qualquer coisa aqui e então não teria lógica ter aqui vidro como eu disse isto vai ser um bocado de de monta e desmonta monta e desmonta quero dizer eu estou a gravar os dois vídeos ao mesmo tempo isso pode parecer uma beca estranho estar a gravar dois vídeos ao mesmo tempo mas foi a solução que eu arranjei para então o que é que acontece eu gravo os meus vídeos com clipes nós começámos o vídeo aqui eu limpei faço-vos o progress update agora mostrei-vos a estrutura entretanto estou aqui a falar um bocado com vocês e espero não alongar isto muito mas fazendo o progress update mas depois há aquelas alturas em que está pronto para fazer progress update mas não se mas não se vai poder fazer progress update porque está alguém no Skype estou à espera que venha alguém estou numa conversa qualquer no TES há sempre mil e uma razões para para não se fazer o progress update e cabe por ficar um bocado stuck na cena e depois não trabalho aqui não trabalho no lado nenhum não faço mais nada e ando por aí tipo e agora o que é que eu vou fazer e tal e depois atraso um bocado as minhas cenas todas e torna-se complicado e então decidi gravar os dois vídeos ao mesmo tempo é a primeira vez que estou a fazer tal coisa é uma experiência engraçada é uma experiência engraçada estar a gravar os dois ao mesmo tempo quer dizer que agora vou dar um corte como é normal antes de voltarmos para o próximo progress update se eu fosse fazer isto tudo em vídeo para bem vocês se calhar não viam o vídeo segundo ia dar para aí o quê quatro quatro ou cinco episódios sempre da mesma coisa olha vou falar no Maria limpas em lei vou lhe dar uns parabéns oh parabéns cara deve ser boa pessoa a gente a falar dele o que há já aparecer e yep gostava de dizer gostava de dizer gostava de dizer apareceu o Maria limpas fica com o patimento ah se a pessoa gravasse isto tudo eu a construir isto tudo vocês possivelmente não iam ver não iam ver o episódio todo e estava para aí para quatro ou cinco episódios e era capaz de ser um bocado chato ver-nos a construir isto mas pronto agora perdi a minha linha de pensamentos com essa com a entrada do Maria limpas não se esqueçam de dar o like por isso é mais ou menos isso eu vou dar olha ele agora está aqui com uma armaduracita uma semi-armadura se calhar vamos oferecer umas botas não? se calhar umas botas pessoal ele não sabe ele não está a ouvir seja como for pessoal vamos dar aqui mais um corte eu vou continuar aqui a trabalhar na casa vou preparar as cenas para o presente do Maria Limpas e venho já aí com mais um progress update progress update pessoal não é bem o progress update está na altura de fazermos o presente do Maria Limpas fazer a área especial vamos só pôr aqui um bolinho para ele eu tinha falado no Machado mas entretanto ele estava aí ele apareceu aí eu estava só a esperar que ele fosse embora para vir tratar disto isto é uma espécie de é suposto parecer-se com um bolo de aniversário não sei se parece muito mas pronto estava aí ele vai fazer uma farm de vacas e estava a pedir uma looting 3 eu não tenho looting 3 tenho looting 2 mas preciso aqui o Machado começa 1 looting 2 vai era aspecto 1 porque assim quando matar as vacas já fica já fica a carne cozida mas vou-lhe deixar aqui os sharpness 4 dois sharpness 4 e um homebreaking que é para quê? é para fazer um sharpness 5 e é para fazer para pôr expor aqui não isto é o sharpness isto é o sharpness este é o homebreaking ok vamos pôr assim vamos fazer isto bonito bom bom bem eu estou aqui todo trocado sharpness unbreaking que é para ele pôr um sharpness 5 e um unbreaking 3 na espada o looting vai ficar 2 se eu encontrar mais se eu arranjar mais algum livro de looting de looting 2 eu depois deixo aí eu ofereço-me mais tarde mas para já não tenho não tenho vendi o meu último livro de looting 3 nem sequer para mim tenho mas pronto vou só pôr aqui parabéns parabéns Maria limpa oi hello youtuber hello youtuber pessoal se vocês não conhecem o canal do Maria Limpas passem lá no canal dele vai estar na inscrição do meu parabéns o canal dele vai ia fazer outra vez a mesma mas era o canal dele vai estar na minha inscrição como é normal e ele tem um canal muito fixe tem os vídeos muito fixos tem um design muito porreiro no canal por isso passem lá já que ele faz anos vão lá e dê-lhe os parabéns atrasados porque o vídeo só vai sair na terça-feira se pode saber esperemos que seja na terça-feira não seja na sexta deem-vos parabéns e aproveitem e subscrevam o canal dele eu espero que ele perceba que o presente está lá dentro mas pronto eu pôs-de-olhe a dica vamos aqui à nossa casa ok ver o que é que se passa já começa já se começa a aparecer com qualquer coisa já fiz aqui também aqui dentro umas escadinhas umas escadinhas isto agora vai começando a tomar a tomar shape mas vai e vou alterando aqui algumas coisas já tem umas escadas aqui temos outras escadas aqui ok e eu não gosto muito desta parte aqui mas eu vou arranjar aqui a maneira de fazer aqui igual a alguma coisa pronto op passejante não cai depois temos aqui outras escadas que vai subir então para o terrace o terrace com a vista aqui fantástica uma casa nova aqui com uma vista fantástica está ali a casa do lopes que ele está a fazer muito louco e vai ter aqui a nossa a nossa swimming pool vai ter aqui a nossa área de rest e tal para pessoal coisa aqui varantezinha não sei o que e depois se calhar sou capaz de já que estamos aqui a esta altura estava a pensar fazer aqui uma entrada para este lado está aqui as landscapes já está feita aqui podemos aproveitar e fazer aqui uma entrada ou sim uma entrada ou um jardinzinho uma coisa qualquer vamos fazer aqui uma entrada aqui não aqui não podia ser entrada por causa das escadas não e vai ser aqui do lado talvez se calhar conseguimos dar aqui um bocado de landscaping e aproveitar e fazer aqui uma ligação aqui para mais qualquer coisa e pronto e é isso mais uma vez vou continuar a trabalhar espero que vocês gostem do presente que nós deixámos para o Marilimpas eu não pus os livros todos na espada porque já não tenho níveis para tal como bem nível 4 e também não dá para ir até o end agora não vos disse aqui vão ser as varandas e se nós viermos aqui à frente deve dar para ver deve dar para ver melhor vai ficar tipo em escadas e vai ser as varandas e pronto isto vai ser o nosso pátio de entrada ok vou fazer aqui uma entrada azeite algures aqui talvez também aqui ou de lado talvez talvez aqui de lado aproveitar para fazer aqui de lado se calhar para já está aqui que é para eu poder entrar e sair mas eu vou continuar a trabalhar pessoal e já não há mais presentes para ninguém hoje e venho já aí a seguir muito rapidamente para vocês verem não o final mas porque eu estou convencido que já não vai conseguir acabar a casa toda hoje mas vamos acabar pelo menos a parte de fora o chão e não sei o que jardim piscina vai ficar tudo organizado depois é uma questão de decorarmos mais para a frente ok por isso não saiam daí que eu venho já até com vocês e cá está pessoal a nossa cozinha está pelo menos a estrutura está feita já temos piscina essa é a parte mais importante já temos piscina ainda temos boeta de trabalhinho aqui pela frente mas não é para hoje de certeza então este vai ser o terraço vai ser o nosso terraço aqui em cima vamos ter aqui uns guarda-sóis e tal umas coisinhas assim para combinar com a piscina então pois deixamos aqui temos aqui o primeiro andar isto será o segundo andar se calhar o segundo andar já vai dar para encaixar aqui umas coisitas se calhar aqui uma salita e tal umas coisitas aqui uns uns baús temos aqui a nossa a nossa varandazinha a nossa primeira varanda o rairo agora reparem nisto aqui estão a ver aqui snow blocks com o slab em cima eu posso fazer pensar fazer assim ou como está aqui em baixo como é que está aqui em baixo está assim com com os pães e depois o bloco de clay com o slab em cima eu pessoalmente gosto mais deste mas vou ficar esperando aí da vossa opinião deixem aí nos comentários digam o que é que acham temos aqui a outra varanda está ali uma em cima está aqui esta aqui em baixo não é aqui mais uma vez vamos poder fazer aqui em baixo qualquer coisita temos aqui esta varanda grande também muito dia está aqui para a entrada se deixermos a escada vamos ter aqui um jardinzito tem aqui um jardinzito uma coisita só para coisitar eu ainda não gostei muito bem não sei não estou a gostar muito daquilo mas pronto 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 temos a parte de baixo a parte do loft que é a parte maior mais larga que vai dar para fazer aqui umas coisitas engraçadas também vamos ter que decorar isto tudo e temos aqui a nossa entrada que também ainda não está trabalhada mas pronto vamos dar uma visão aqui geral uma visão geral da coisa não sei eu gostei acho que está engraçado acho que está engraçado vai ficar a faltar fazer os tetes fazer o chão decorar e para aí adiante decorar ali atrás daquela parede decorar o exterior essas coisitas todas mas acho que isso vai ter que ficar para um episódio à prostitória porque por hoje já chega por hoje já chega quer dizer já chega neste neste episódio pessoal não se esqueçam daquilo que eu que eu falei com vocês no princípio do episódio sobre as colabs não se esqueçam de me dar aí as vossas ideias eu não sei bem como é que vou fazer como é que vou fazer a coisa mas se alguém quiser dar aí uma ajuda tenjam à vontade ajuda é sempre é sempre bem-vinda eu também estava a pensar que se calhar podíamos fazer aqui uma entrada ou uma saída aqui fazer aqui um jardinzinho por aqui umas fences se calhar não talvez quiçá o que é que acham digam vocês tirando isso é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga sejam muito bem-vindos ao canal não se esqueçam de subscrever para aqueles de vocês que já são meus subscritores obrigado pelo apoio que me dão tirando isso abraços e beijinhos até à próxima isto foi Tuga Davis com Steelcraft Vanilla e Tchau, tchau.